A LENDA DE ZAMAJ O dragão é uma das criaturas mais conhecidas nas mitologias antigas. E muitas culturas têm esta criatura embutida em seus contos e lendas. Nos países do leste asiático, por exemplo, os dragões são considerados símbolos de poder, força e boa sorte. Acredita-se que sejam criaturas benevolentes, que tenham poder sobre a chuva e inundações. Por outro lado, na Europa Ocidental, os dragões são vistos como criaturas malévolas e a própria personificação do mal. Um ícone bem conhecido da arte popular da Europa Ocidental é São Jorge matando o dragão. Um dos dragões menos conhecidos é Zamaz, encontrado no folclore eslavo. Em certos países eslavos, os dragões podem ser vistos como bons ou maus, dependendo do sexo. Nas lendas búlgaras, por exemplo, acreditava-se que os dragões machos eram os protetores das colheitas, enquanto as fêmeas as responsáveis pela destruição dos frutos do trabalho do homem. Em outras partes do mundo eslavo, o dragão é visto como um animal malvado, semelhante aos da Europa Ocidental. Na Rússia e na Ucrânia, uma criatura semelhante a um dragão, chamado Zimei Gorinich, era uma fera perigosa, com três cabeças e que cuspia fogo. Na Sérvia, no entanto, o Zamaz é geralmente considerado como um ser benevolente, assim como os dragões do leste da Ásia. Estas criaturas foram descritas como tendo a cabeça de um carneiro e o corpo de uma cobra. Diz-se que estes dragões protegiam as pessoas de Ala Asjada, uma criatura que acreditavam trazer o mau tempo e a tempestade que destruíam as colheitas. Além da grande força e sabedoria, a lenda diz também que os Zamaz também tinham a reputação de poder assumir diferentes formas, inclusive a dos seres humanos. E nesta forma, eles buscavam constantemente mulheres para terem relações sexuais. Se as colheitas fossem destruídas pelo mau tempo, os aldeões se reuniam para expulsar o Zamaz das casas das mulheres locais. A luxúria do Zamaz para com as mulheres mortais é também um tema importante em um conto popular sérvio, conhecido como a Kizarina Militza e o Zamaz de Yastrebats. Neste conto, diz-se que a Kizarina Militza foi visitada por um Zamaz de nome Yastrebats todas as noites durante um ano. Quando seu marido, o governador sérvio do 14º século, o Kizar Lazar, descobriu, pediu a Kizarina para perguntar ao Zamaz se ele temia alguém além de Deus e se existia um na Terra superior a ele. O Zamaz então revela a Kizarina que existia sim um que ele temia muito, chamado Zamaz de Yastrebats, que vivia em uma aldeia chamada Kupnova. No dia seguinte, o Kizar mandou chamar a este Zamaz de Yastrebats, que veio então para matar os Zamaz de Yastrebats. Zamaz de Yastrebats, que veio então para matar os Zamaz de Yastrebats. O Zamaz de Yastrebats, que veio então para matar os Zamaz de Yastrebats. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vuc não foi o único governante sérvia a empregar a lenda do Zamaji para reforçar sua imagem. Existem outros governantes que afirmam que seus pais eram realmente Zamaji. Estes incluem o filho do sucessor Tsar Lazar, Stefan Lazarevich, bem como Storjan Kupk e Vaza Kapk, duas figuras importantes da primeira revolta sérvia que ocorreu no início do século XIX. Há alguns anos, havia planos na Sérvia para aproveitar o rico conhecimento do dragão no país e transformá-lo em uma atração turística. Numerosos marcos, incluindo castelos, fortalezas e igrejas, onde supostamente os Zamaji teriam vivido, seriam incorporados a uma trilha de dragões para os turistas. Hoje, esta trilha, conhecida como Caminho dos Dragões na Sérvia, realmente existe. A rota começa em Fusca agora, no norte, passa pela capital do país, Belgrado, e termina na fortaleza de Marcovo Kari, no sul. De certa forma, isso pode preservar a lenda dos Zamaji para as gerações futuras. A rota começa em Fusca agora, no sul. A rota começa em Fusca agora, no sul.